O mês de março de 2020, meus amores. Vamos conferir. Rasga preço. Veio com bastante promoção e veio já na capa esse kit com três potes por R$5,99. Esses potes marrom tão bem lindos e úteis em casa. Deu a louca na Mais Amiga. Rasgamos todos os preços. Como vocês podem estar vendo aí, meus amores. Muitas coisas, itens na promoção. Mais itens. Meus amores, essa linha é novos. Tá lindo. Aqui tem novidades. Qualidades e preços imperdíveis. Nossa, tá linda essa cor. É um lilás bem forte. Muito lindo. Essa jarra de abacaxi eu tenho, meus amores. É boa. Tenho também esse quadro inteiro. A linha da galinha, que é bem fofa. E essa jarra e esse copo de girassol tá muito lindo. Veio novo, esse tipo garrafa das carinhas, mas tá bem fofinho, meus amores. A linha cozinha, produtos de madeira, aço inox. Adesivos para decorar, decorar sua cozinha, quarto, sala, meus amores. Veio esse, é, acessórios pra mesa, assadeira, tratos. Formas pra bolo, de todos os formatos. Dá pra coisa pra lavanderia, meus amores. Acessórios pra banheiro. Cama, poxa de cama, poxa de travesseiro. Festival de renda vermelha. É muito barato esses, coisas pra mesa de renda. Costina, toalha pra mesa. E veio a parte de lingerie, cinta. Cinta-se linda e confortável. Veio de novo, meus amores, esse top. Eu achei ele muito lindo. Esse de baixo também é novo, que é na cor vermelha e preta. Mas eu gostei mais do de cima, que tem três opções de cores. Ele tá muito lindo. Veio a parte de bijuterias. Pra mais amigas. Esse é novo, esse colar. Gota, com brinco. Mas é preço separado. Cada um valor. Veio esse também novo. Veio a parte de maquiagem. Veio, cuidados pessoais. Quem assistiu o meu vídeo, né? Da abertura de caixa da Mais Amiga. Minha primeira abertura. Deve ter visto esse porta-bis sovete. Ele é muito bom. Dessa vez ele não vem na promoção. Ferramentas. Agora é o Shopping Mais Amiga. Aí veio, meus amores. O alo tá muito barato. Veio e rasga preço, né? Essa página sempre vem na promoção. Essa penúltima. E essa outra, ofertas especial para a consultora. Preço promocional sem desconto para revenda. Veio muitas coisas baratas. Eu gostei desse kit pia. Em prático. R$ 9,99 com três peças. Tá muito lindo. Também essa jarra. Kit com duas taças. Jarra não, mas eu não desculpa. Taça. R$ 7,99. Então, meus amores. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu quis vir comentar, compartilhando com vocês. E deixa aquele like se gostou do vídeo. Ative o sininho. Para receber todas as notificações. E eu vou... Meus amores. E compartilhe com seus amigos o meu vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no...